Eu sou desesperado, e no acusado de dor e indignação, ela atravessou o sertão canambucano a cobrar uma resposta das novas unidades. Até onde o amor de uma mãe é capaz de chegar? Eu sou Lucinha Mota, sou mãe de Beatriz Angelica Mota, minha filha, ela foi assassinada no dia de dezembro de 2015, Petrolina. 5 de dezembro de 2021, Lucinha começa uma peregrinação de Petrolina no sertão de Pernambuco até o Recife, aos de quase 700 quilômetros a pé. Ela pede justiça pela filha Beatriz. Nós já tínhamos realizado todos os tipos de manifestos, somos três anos, então a gente precisava de algo que realmente impactasse. Beatriz, de sete anos, participava da formatura da irmã, uma das escolas mais tradicionais de Petrolina. A caçula da família Mota aparece nessas imagens sorrindo perto do pai, e depois aqui, ao lado da mãe. A menina sai para beber água e desaparece. O pai, Sandro, que na época era professor de inglês na escola, pega o microfone e se desespera. Quarenta minutos depois, o corpo de Beatriz foi encontrado neste depósito, perto da quadra onde acontecia a festa, a trinta metros do Bebedou. Ela foi assassinada com quarenta e duas facadas. Não pudemos defender Beatriz naquele momento do que aconteceu. Eu não fui capaz de proteger. O que é essa agora? Eu não estava sabendo o que aconteceu. Foi tirada dela a vida, o maior bem precioso que ela tinha, seus sonhos. E a Polícia Civil de Pernambuco não deu a ela o mínimo que seria um inquérito justo, que seus assassinos fossem presos, punidos, condenados. Para a família, algumas perguntas continuam sem resposta. Como uma criança pode ser morta em uma festa com duas mil pessoas e até hoje não ter aparecido nenhuma testemunha? Por que algumas imagens das câmeras de segurança da escola foram apagadas? Eu acho que as falhas ocorreram principalmente logo no início, e realmente é crucial isso, o isolamento do local, que seria importante para as perícias. Faltou também realmente as câmeras de segurança, onde nós tivemos aí...